Jora. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Pra Ananindeu avançar pra todos, é Antônio Doido 15. O Conjunto Vale Verde é mais uma área de Ananindeu esquecida pelo atual prefiro, aquele que governa para poucos e faz obras que são só a capa. Esse asfalto aqui é recurso da minha parceria com o governador Helder, que trouxe para cá o programa Asfalto por Todo Pará, um recurso que eu consegui como deputado federal. Mas a prefeitura, como sempre, não faz a parte dela. Quando chove, o conjunto alaga, trazendo prejuízo para os moradores e comerciantes, estragando móveis, eletrodomésticos, mercadoria. Fica tudo embaixo d'água. A gente vem sofrendo aqui de falta de saneamento, de alguém olhar aqui por nós, entendeu? Dizem que o homem não chora, mas uma hora dessa que tu chega na tua casa, porque tua casa está toda inundada, tua filha está com água na cintura e tu não poder fazer nada assim, aí é triste. Inclusive, eu tenho os vídeos, porque a pessoa diz assim, ai, brincadeira, não é aqui, não estou brincando, eu sou morador daqui e estou falando só a verdade, o que realmente acontece aqui. Só chover, a rua toma todinho de água aqui, não tem pão de escorrer, não tem saneamento, então é crítica. Muito alagamento aqui quando chove, a rua toda aqui. Essa é a nanideua que o prefeito não mostra. Quando você, Daniel, fica passeando de jatinho e curtindo suas fazendas, o povo continua sofrendo com o abandono. Quantas ruas dá para melhorar com os milhões que foram desviados na sua gestão? Comigo na prefeitura, vai ser diferente. Em parceria com o governador do estado, vamos implantar o programa de asfalto por toda a nanideua. São 200 quilômetros de asfalto por ano, nos quatro cantos do município, com obras de terra planais, construção de calçada, sajeta, meio fio e drenagem da água das chuvas. Conto com o seu voto para o trabalho chegar para todos. É Antônio Doido 15 para fazer mais por a nanideua e por nossa gente. Música Eu tinha esse sonho, né? É um sonho que não morre. Você alimenta ele nas ideias, nas nuvens. Eu sempre tive um sonho, uma vontade de aprender a jogar tênis, certo? Mas a vida vai te levando por caminhos que tu vai seguindo, né? E agora o doutor Daniel está fazendo tanta coisa boa pela gente. Quando eu cheguei aqui, era mais difícil, sabe, a situação. Agora não, está tudo mais próximo. Porque o artista, ele quer o teatro. Ele quer apresentar um show no lugar de ponta. A arte, ela está na veia de a nanideua. O Daniel, ele veio valorizar a arte que estava guardada dentro do coração do servidor. Quando surgiu a oportunidade de eu mudar de ramo e tal, teve aquela crise toda na pandemia, né? Estava trabalhando em uma empresa e infelizmente teve como se manter. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia. O número de mortes por coronavírus quase triplicar em uma semana. O crescimento é o maior entre os estados mais afetados pela doença. Nós fomos para dentro do hospital atender. Eu e o Alessandro, a gente sabia que invariavelmente a gente iria ter covid em algum momento. Deixa o papai tomar banho, tá? Não, não pode abraçar agora. O papai chegou do hospital. Enquanto o prefeito conseguir abrir leitos, conseguir manter as unidades de pronto atendimento abertas da estrutura para que os nossos médicos conseguissem atender em uma matéria com os municípios que mais salvaram vidas este ano. E a Nanideua ficou em quinto lugar em todo o Brasil. Foi um período muito difícil na pandemia, mas entendo que dentro do que a gente podia, a gente fez o nosso dever de cádia. A Nanideua, ela vai ser a primeira cidade a imunizar pessoas acima de 48 anos com comorbidades. Essas histórias serviram para nós como uma forma de entender o papel que a gente tem na sociedade. Não é um papel político, é um papel de cuidar das pessoas e eu sempre me dediquei muito a isso. O cidadão de Nanideua, ele vê que nós temos um prefeito que pensa no município em primeiro lugar. O primeiro contato que eu tive com o tênis foi aqui, na Orla. Ele lançou a galeria do servidor e foi um sucesso. E quando eu tive essa oportunidade aqui, com cinco meses de tênis, eu fui finalista aqui do torneio. E nos ligaram lá do Vila Maguari e falaram, venham fazer o dia do rocker. Foi aquele sim que todo artista espera. A gente tem que pensar em sempre ter coisas que deem oportunidade às pessoas, né? Uma equipe se torna valorizada quando o seu gestor, ele valoriza toda a equipe. E vamos juntos, trabalhando para continuar vencendo os nossos limites. E continuar conquistando o impossível. Mas o sonho, o sonho não acabou, acabou. Essa é a realidade de Nanideua. Quase metade das pessoas ainda vivem na pobreza e na extrema pobreza. São mais de 200 mil moradores nessa situação. E qual é a sua maior dificuldade aqui na comunidade? A maior dificuldade é o saneamento. Nós moramos aqui na água. O rico fica ali, a pobreza fica aqui. Tem outro patamar de pobreza. Será que a gente é pobre porque a gente não merece? Acho que a gente merece sim, né? Menos um pouquinho de asfalto para a gente pisar no seco. O asfalto só chega na principal, onde tem barão. Porque aqui é casa de pobre. Não tem rico aqui, não vem, não. Conte com a gente e com o nosso trabalho como prefeito. O trabalho que hoje a gente já faz com o deputado, que a gente fez como vereador aqui pela comunidade, aqui pelo bairro todo. Ouvir as pessoas, cuidar delas, fazer o que cada uma mais precisa para sair da pobreza. Esses são os compromissos que eu tenho com você e com toda a população de Nanideua. Ele é, ele é, pra fazer o que a pessoa precisa. Roda Nanideua e avisa. Quatro, quatro, vem! Apaixonada pelo ensino, Nilce sempre estudou em escola pública, até se formar na UEPA em enfermagem. Nilce fundou a escola que acelerou a chegada da primeira instituição de ensino superior em Ananideua. E fez mais. Implantou projetos sociais como a Escola Amintas e o Instituto Ideas, que ajudam a transformar vidas. Nilce foi vereadora, secretária municipal, deputada estadual e secretária adjunta de educação do Élder. A que ajudou a melhorar o IDEB. Que história, hein? Nilce Prefeita, 12. Está começando agora o programa da Federação PSOL Rede, do candidato majoritário Tiago Bessa. Você tem direito de sair do Paá pra Guanabara, do centro pra Cidade Nova. Nós não somos apenas força de trabalho pra que a nossa cidade seja uma cidade dormitória. E o que a gente quer é garantir esses direitos. A nossa mensagem é que o povo quer e vai governar. Sou o Miro Sanova, filho do saudoso médico, doutor Nonato Sanova. Estou aqui na praça que leva o nome do meu pai. Aqui no conjunto Cidade Nova, aonde eu nasci e me criei no nosso município de Ananideua. Cidade aonde eu moro, aonde eu vivo e terra do meu coração. Tem meses que não tem médico. Às vezes vem o médico, às vezes some de novo. Então o que a gente precisa é de médico todo dia, né? A gente quer uma saúde pública com direito a tudo. Ter atendido melhor. Então é isso que nós queremos do nosso representante. Que venha olhar pra gente com atenção, com carinho. É um mau cheiro horrível. Isso tá afetando a nossa saúde aqui, de nós moradores aqui da área. A gestão atual não tá dando essa atenção. A gente precisa aqui na comunidade. Queremos mais um pouco de atenção. A minha condução pro trabalho é muito difícil mesmo. Todos os dias eu sofro muito com a frota de poucos ônibus que temos aqui em Ananideua. Se eu quero chegar no trabalho 8 horas, eu tenho que sair no máximo. Ou 6 horas de casa. E aí arriscando eu chegar mais 8h10, 8h20, por conta que eu dependo somente de um ônibus. São 42 anos de Ananideua. São 42 anos do Miro-Sanova. Temos um grande desafio. Construir uma Ananideua do tamanho do seu povo. Com a parceria do Miro com o presidente Lula, nós vamos avançar. Damon Wayans é um chefe de família empenhado em resolver todos os problemas do cotidiano de sua atrapalhada família. Quantas vezes eu já disse pra não mexer no meu estéreo? 652. Uma das séries de humor mais famosas da TV. Meu amor. Peraí, peraí. Tem o cabelo no meu olho. Eu, a patroa e as crianças. Você confere as melhores séries na TV Marajoara 50.1.